Já são seis dias de trabalho intenso dos militares na busca por vítimas. Até agora foram contabilizadas 99 mortes e 259 desaparecidos. Mesmo em meio à dor, uma família recebeu nossa equipe, dividindo o sofrimento e a esperança. O meu Odeídio, a tristeza, a gente chega aqui e vê essa tragédia. O rio Poropé passa no fundo do meu quintal, agora não tem o rio, só vê lama. É uma tristeza ver essa tragédia. 63 anos, esposa do seu Sebastião, mãe de sete filhos e avó de oito netos. A dor da dona Odeídio diz é grande, mas o sustento vem da fé. Agora, para Deus dar a gente força e saúde, para a gente vencer essa batalha. A gente fica muito triste, orgulhada, tudo. Amigos, tudo está desentendido. O que dá força para o senhor, seu Sebastião? A Deus. Seu Sebastião pediu para a nossa equipe parar. Respeito ao trabalho dos bombeiros. A cena, logo cedo, no Córrego do Feijão, em Brumadinho, Minas Gerais, é essa. Bombeiros reunidos, traçando estratégias para mais um dia de missão. Já são seis dias desde o rompimento de uma barragem em Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte. Mais de 300 militares empenhados nas buscas pelas vítimas da tragédia. Bombeiros de Belo Horizonte, incluindo reforços de São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás, Alagoas e Maranhão, além da equipe enviada pelo governo de Israel. Todos unidos para salvar vidas. Acho que o mais difícil da gente trabalhar é realmente a gente ter que lidar com a angústia de todas as famílias que têm desaparecido. Mas que essas pessoas possam ter a certeza que o corpo de bombeiros, todas as vezes que nós entramos para uma ocorrência, nós vamos atender como se fossem as nossas mães, os nossos pais, todos os meus companheiros, toda a nossa equipe que trabalha lá, ela trabalha com o máximo de esforço e envolvimento possível para trazer o conforto para essas famílias, que é a nossa primeira preocupação.